Bom dia pessoal, estou aqui nos pés de limão, tirando uns limãozinhos aqui para fazer o suco. E tem essa, essa é a fazer uma linha aqui que fica nos pés de limão, a gente matando os pés de limão. Saiu uma praga bem adiante de assada. Se for deixando eles matam os pés de limão, tá vendo aí? Se for deixando eles matam os pés de limão. Aqui. Tendo aqui os limãozinhos. Aí ó. Agora vou tirar as graviolas pessoal, tirar as graviolas, mostrar o tamanho das minhas graviolas. Olha os limãozinhos aqui, tudo carregado. Uma coisa linda aqui, uma coisa linda, aí ó. Tá vendo? Cada limão bonito. Está faltando só dar uma limpada nele aqui, mas vou limpar. Tá, deixa eu ver mais. Deixa eu tirar aqui mais para... Eu limpar. Ok pessoal, vamos aqui agora. Tirei os limão. Vamos lá. Aqui está uma caixa de maribonda, eu vou tirar ela. Porque... Aqui ó. O maribonda aqui, é um enxumzinho, é um enxum. Agora o nome dele chama dedo de moça. Ele faz esses dedinhos na caixa, tá vendo os dedos finos. Sério que moça tem os dedos finos, eu não sei. Entendeu aí ó. Eu vou tirar ele daqui que a gente passa aqui direto para não estar molhando ninguém. Ok pessoal? Vou pegar ele aqui ó. Quem não tiver prática, não faça isso em casa. Porque esse aqui requer prática, viu pessoal? Requer prática. Vou tirar ele, vou jogar ele fora. Aqui a gente não bota fogo e maribonda não. Nem maribonda nem abelha. A gente pega, muda ele de lugar. Joga ele para outro canto que a gente não trafegue muito. Ok? Vou arregaçar aqui a camisa que eu gosto de fazer. Gosto de mostrar. Outra vez joga fora. Ok? Você mora aqui pessoal? Eu chamo dedo de moça. Eu não digo que não mora eu, mas não mora nenhum. Tudo banguele, tá vendo lá? Tudo banguele. Vou jogar ele para ali ó. Jogar ele para ali agora. Agora vou tirar a graviola. Olha aí pessoal, minha graviola está aqui ó. Uma coisa linda. Olha que graviola. Olha para aí. Que graviola linda. Está amarelinha. Está madura. Tem um colega meu no estado de São Paulo. O estado de Marcílio. Ele é doidinho para o graviola. Olha aí ó. Está vendo aí ó. Olha aí Marcílio. Lá em Luiz Antônio. Cidade de Luiz Antônio. Ok? Ele é doidinho para o graviola. Tem aqui Marcílio. Tem ele do pé agora. E tem outra aqui em cima. Está madura também ó. Bem madurinha. Vou ver como é que eu tiro ela. Essa graviola. Lá em Luiz Antônio. Está madura. Olha para ali ó. Está vendo? Vou ter que botar a escada para tirar ela a escada. Eita rapaz. Essa está bonita. Olha rapaz. Essa está bonita. Olha rapaz. Vem cá. Vou tentar puxar ela aqui com o gancho. Vem cá. Vê se rapaz pegar ali em baixo. Se ele pegar ali em baixo a gente tirar ela. Puxou aí Cadeu. Usando ela para ver? Não. Olha rapaz aí. O trabalho aqui é tirar ela pessoal. Não é com medo. O trabalho é tirar ela. Aqui tem muita novinha. Tem novinha ali. Tem novinha aqui ó. Está vendo lá? Olha aí ó. Fica aqui em baixo. Vai se você pega essa graviola. Dá raiva. Se cair não. Se cair ela vai se estourar. Dá não pai. Dá não pai. É fino. É para baixo. É para baixo homem. Arraiva. Arraiva. Ei. Me dê ela aí. Me dê ela aí. Deixa eu mostrar aqui o pessoal. Arvaldo. Caiu no chão pessoal. O papai está meio fraco. Agora rampa aí. Dá uma pata de galinha. E come ela lá em baixo. Essa daqui foi a que caiu ó. Olha aí ó. Olha como ela é dentro ó. Se é gostoso demais o suco dela. O suco para comer ela assim é bom demais. Está vendo ó. Maravilha viu. Calma que você é bacalinha aí. Vou experimentar aqui para dizer a você como é que está o arval aqui. Bota aí no canto aí para ele comer aí. Olha pessoal como é a carne dela. Aí é. Essa é boa demais pessoal. Uma delícia viu. Aí fica assim. Eu vou começar a comer com a papai. E o menino aqui vai estar filmando. Vai comer também. Ok. Quem gostou do vídeo. Dê o like. Quem não for esquecido. Se inscreva no canal. Ok. Compartilhe com os colegas. Eu vou botar esse canal para frente aí. Papai está aí comendo aí ó. Aí gosta de gaviola. Olha pessoal. Aí gosta. A outra está aí no chão. Aí para levar para casa. Aí meu amigo Marcinho e meu amigo Cabecinha. Lá em Luiz Antônio. Estado de São Paulo. Aqui oferecendo para vocês deu essa gravação. Diga Roré. O professor que não veio para comer mais gente. E a Lud. Faltou a Lud e o professor. Que não veio para comer gaviola mais gente.